É tarde de terça-feira e que calor, hein, Emerson Luiz? Boa tarde. Que calor. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Você estava na correria gravando aí na rua, chegou agora pouquinho aqui na TV, né? Agora pouquinho, é. De manhã corrida, mas já chamo aqui amanhã uma entrevista com um cara que fez história aqui de Blumenau. Ele saiu muito cedo, ele se profissionalizou com 15 anos de idade, falando em futebol. Jogou mais de 13 anos no Japão, é do bairro Progresso, não perdeu acima de tudo a sua principal característica desde que eu conheci ele, quando era pequenininho, a humildade. Simplicidade, humildade, isso não tem preço, né, Emerson? Paulinho Gonçalves. É, mas vai ficar famoso, estrela aí de cinema e depois, ó, né? Narizinho empinado. É. É isso aí, boa. Amília Gonzaga lá do Progresso, Paulinho, daqui a pouco, então, amanhã a gente mostra aí uma reportagem especial, foi muito legal bater um papo com ele, que se aposentou, mas amanhã a gente conta todas as informações. E agora, muita informação do esporte com Emerson Luiz, contigo, Emerson, vai lá. Vamos lá, Rodrigo. Em sua última participação no turno na Superliga Masculina de Vôlei, a Pan foi até contagem na região metropolitana de Belo Horizonte, mas não resistiu ao Cruzeiro. Em menos de uma hora e meia de jogo, o time blumenauense foi superado pelo atual campeão e favorito mais uma vez ao título. 3x7x0, parciais de 25x18, 25x22 e 25x12. Com o resultado negativo, não mudou de posição. Décimo lugar, sete pontos, mas pode entrar na perigosa zona de rebaixamento, porque os concorrentes jogam hoje. O América recebe o Suzano em Minas Gerais e também em Minas tem Uberlândia e SESI. Blumenau tem um ponto a mais do que Uberlândia e dois a mais do que o América. O Cruzeiro divide a liderança com o São José, que ontem venceu o Joinville em Santa Catarina por 3x7x2. A dupla, São José e Cruzeiro, com 30 pontos. Joinville é o sexto colocado com 15. Blumenau e Joinville justamente voltam a se enfrentar na abertura do retorno no próximo sábado, às sete da noite, no ginásio Sebastião Cruz, o Galegão. Sexta-feira, um dia antes, quem joga é o time feminino. Blue Volley enfrenta o Minas no Galegão também, no Sebastião Cruz. Nove da noite, é confronto difícil contra o vice-líder, atrás apenas do Flamengo. Importante somar pontos para deixar a zona de rebaixamento. Blumenau está nesse momento em décimo primeiro lugar na classificação. Preparação intensa do Blue Volley durante a semana para que esse jogo aí seja diferente. Um jogo que promete com casa cheia, com grande presença do público. O masculino entrou em quadra, perdeu. O feminino tem mais uma pedreira, portanto, que os torcedores do Blue Volley possam fazer o mesmo que fizeram contra o Flamengo. Lotaram o ginásio do Galegão e ajudaram bastante. O time perdeu, é verdade, para o líder, investimento, nem se compara. Mas o Minas também é o vice-líder, expectativa de um grande público. Então, aproveite, compre seu ingresso antecipado, preço único, R$ 20,00. Tanto faz, R$ 20,00, preço único, no site ingresso de vantagens. E atenção, meninas apaixonadas por basquete, tem seletiva nos próximos dias. Vamos dar uma olhada aqui, atletas de 10 a 20 anos. É a seletiva do BFB, o basquete feminino de Blumenau, que faz um trabalho excepcional aqui na cidade. Dias 26 de janeiro e 2 de fevereiro. Uma e meia da tarde para idade 10 a 13 anos. 3 da tarde, 14 e 15 anos. 4 da tarde, 16 a 20 anos. Venha, portanto, ser atleta da nossa equipe e fazer parte do BFB. Trenos vão acontecer no Vasto Verde e não vão ser oferecidos aí alojamento para quem ficar na seletiva. Porque está sendo convidado aqui gente, não só de Blumenau, da região, de Santa Catarina, do país inteiro. Todo mundo é bem-vindo, mas está bem claro que o alojamento não será oferecido. Dúvidas? Está aqui o telefone. 9-9621-2559. 9-9621-2559. Seletiva então do basquete feminino de Blumenau. São atletas de 10 a 20 anos nos dias 26 de janeiro e 2 de fevereiro. Um abraço a todos aí do basquete, em especial ao Luciano Carlos, que faz um trabalho excepcional de comunicação voluntário. Faz parte da diretoria aqui do basquete. Valeu, tricolor Luciano Silva. Luciano Carlos. Luciano Silva também é tricolor. Torcedor do Fluminense. Também tem seletiva do futebol. De quem? Do Clube Atlético Metropolitano. Para ser mais exato, é do Instituto Metropolitano, que tem essa parceria com o Metrô. E na verdade é uma avaliação técnica permanente. É só fazer a inscrição, agendar a data. Tem aqui o e-mail base arroba clubeatleticometropolitano.com.br, base arroba cametropolitano.com.br. Eu tenho o telefone, 47984775694. Repetindo aqui o telefone, interessados para fazer avaliação técnica permanente de base no Metropolitano, 984775694. As competições vão começar daqui a pouco, entre março e abril. É importante esse tipo de seletiva. O CT Romeu Gheorghe fica no Fidelis, treinamentos possivelmente na Altona, no outro lado da rua, na rua Guilherme Scharf, ou até mesmo no Atlético Itopava, que é parceiro do Metropolitano. Já o time profissional vai disputar a Série B catarinense na metade do ano, junto com o Beco. Os dois times aqui de Blumenau vão jogar a Série B, por hora, novamente, longe de Blumenau, porque a indefinição quanto ao SESI continua. Uma senhora que já virou uma figura carimbada aqui no Balanço Geral, por conta do seu talento, dedicação e amor ao mar, voltou a se destacar nesse fim de semana na travessia de Bombinhas. Entre todos os participantes, mulheres, homens, a dona Rosvita Miller Dallanolo foi a mais experiente, 76 anos, e ficou mais uma vez em primeiro lugar na sua categoria. Ela nadou 800 metros em um mar muito agitado, cheio de marolas e com muito vento. Foi aplaudida, tanto na largada como na chegada. Tem história a dona Rosvita. Implantou a disciplina de natação na educação física na FURB. Por coincidência, conheceu a atual professora de natação lá em Porto Belo. Parabéns, dona Rosvita Miller Dallanolo. Um exemplo para todos nós. E é uma figura, além de talentosa, carismática, simpática, querida demais. O marido também, toda a família, quer abraçar o Diomar, que é o filho, orgulhoso, que enviou todas as informações aqui para a gente. Lembrando que a professora atual é a Patrícia Neto Fontes, categoria 50 a 54 anos. Um abraço também para a Patrícia Neto Fontes, que está seguindo então os caminhos aí da dona Rosvita. E em março, só lembrando, ela vai participar da travessia de Zimbros, também lá na região de Bombinhas. Futebol, Criciúme e Marcílio Dias disputam nesta terça-feira, nove e meia da noite, a decisão da Recopa Catarinense. A partida no estádio Heriberto Wills entrou no calendário da Federação Catarinense de Futebol em 2018, sendo o encontro do atual campeão estadual, o Tigre, contra o vencedor da Copa Santa Catarina, o marinheiro. O tricolor vai disputar a Recopa pela primeira vez. Do outro lado, o Marcílio Dias tenta o título da competição mais uma vez. Em 2023, enfrentou o Brusque e ficou com o vice-campeonato. De acordo com o regulamento, caso o confronto termine empatado no tempo normal, a decisão no Heriberto Wills será nas penalidades. O árbitro escalado por o jogo das nove e meia é o Gustavo Ervino Bauerman, da Confederação Brasileira de Futebol. Todos os detalhes da Recopa a gente mostra amanhã. Aliás, justa homenagem da Federação, parabéns à Federação Catarinense de Futebol, da decisão da Recopa, vamos até o portal ND Mais, saber como será feita essa homenagem. Para quem? Justa homenagem para o Velho Lobo. O troféu da Recopa foi batizado com o nome de Mário Jorge Lobo Zagalo. Criciúma e Marcílio Dias, portanto, disputam essa competição. Justa homenagem para o Zagalo, perdemos ele no começo do ano, recentemente. Tem até, inclusive, a gente vai mostrar aqui no nosso portal ND Mais, as fotos com o troféu Zagalo. Que legal, que bacana. Olha que lindo troféu de campeão. A foto do Fernando Ribeiro, da Federação Catarinense de Futebol, na reprodução aqui do grupo ND. O nome do eterno ídolo do torcedor está estampado na frase de campeão. Bem aqui embaixo, troféu Mário Jorge Lobo Zagalo. Hoje, então, Criciúma ou Marcílio Dias? Um dos dois vai levantar a taça em homenagem ao Zagalo. E ontem teve o prêmio The Best. O resultado para o melhor jogador do mundo não foi muito bem digerido. Messi foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA. O camisa 10 do Inter Miami, também vencedor da Bola de Ouro em 2023, superou o favorito Haaland, do Manchester City, e Mbappé, do PSG, que completaram o pódio. Esta foi a oitava vez que o craque argentino recebeu a premiação. O brasileiro Ederson brilhou na cerimônia do FIFA The Best e conquistou o prêmio de melhor goleiro do mundo. Titular do Manchester City da seleção brasileira, ele concorreu com Yassine Bonu, atualmente no Al-Ilau, e Thibaut Courtois, do Real Madrid. E Guilherme Madruga venceu o prêmio Puskas. O jogador brasileiro conquistou a honraria por conta do gol marcado pelo Botafogo de São Paulo contra o Novo Horizontino, em junho de 2023, pela Série B. O meio-campista de 23 anos superou o Julio Inciso e Nuno Santos, os atletas de Brighton, da Inglaterra, e Sporting de Portugal, que fecharam o top 3. No feminino, a FIFA anunciou uma nova premiação que levará o nome de Marta. A camisa 10 do Brasil vai nomear o gol mais bonito do futebol feminino na temporada, a partir do FIFA The Best 2024. O prêmio corresponde ao Puskas, mas na categoria feminina. Voltando ali ao Messi, a gente só vai mostrar um comparativo dos finalistas para saber como foi muito dividido, houve constrangimentos mesmo, porque essa eleição, ela foi feita depois da Copa, onde o Messi arrebentou, sem dúvida nenhuma, porque depois, o que o Messi disputou? Não foi nem finalista da Champions League, foi eliminado, ficou no meio do caminho. Ganhou lá na França, é verdade, foi campeão, e também no Inter Miami. Mas vamos dar uma olhada aqui, comparando. Messi com o Haaland, que era o principal favorito, na opinião de muita gente, e o Mbappé. O Messi, 32 jogos. O Haaland, 42. Mbappé, 28. 23 gols do Messi, contra 32 do Haaland. 27 do Mbappé. 8 assistências do Messi, 6 do Haaland, 6 também do francês. 2 títulos do Messi, contra 4. Isso deveria ter pesado demais, do entendimento aí, dos profissionais envolvidos nessa votação, porque o Haaland ganhou tudo. E um título do Mbappé. Enfim, só pra lembrar, os dois empataram na votação. Mas o Messi venceu, porque ele ganhou mais votos de primeiro colocado. Há uma lista entre os três melhores. E por isso, houve um empate, aí na indefinição, pra confirmação, o Messi foi, mais uma vez, pela oitava vez, o melhor do mundo. O Campeonato Paulista terá cobertura completa e exclusiva aqui, da Record, na NDTV, a partir do próximo final de semana. E a partir de hoje, todos os detalhes, informações, entrevistas, hoje, com o novo técnico do São Paulo, Tiago Carpine. Ele falou na entrevista coletiva, na sua primeira, sobre o entrosamento, se existe a possibilidade de jogarem juntos Rames Rodrigues, Luciano e Lucas. Pelo que eu já conheço desses atletas, porque a gente acompanha muito, né, toda a trajetória de carreira tão vitoriosa, eu acredito que o Rames tem uma função mais específica. Os outros, a gente tem muito mais alternativas, leques de opções, depende daquilo que a gente propor de uma plataforma de jogo, vamos dizer assim, de uma distribuição tática. O Lucas faz mais de uma função, né, o Luciano faz mais de uma função, o Elton Rato, talvez o Ferreirinha é mais ali no pé contrário, e o Rames desses caras que você citou, talvez seja o o meia-meia mesmo, o 10 centralizado, onde a gente tem que ajustar e adaptar algumas coisas pra fluir o que ele tem de melhor. Eu tive uma situação parecida com a dele também no meu último trabalho, o Nenê, o meia, não faz outra função, não faz outro... E em algumas situações, eu acho que em algumas não diversas, não soubemos usar muito bem, ele foi decisivo, que a gente possa ter um entendimento em cima do adversário, em cima de cada competição, e principalmente o objetivo maior, que é o todo, que é o coletivo, que são os resultados, que a gente possa ter discernimento, sabedoria, e eles darem pra nós o que eles dão no dia a dia, que o grupo é fantástico. Tá aí, então, o Thiago Carpini, que substituiu o Dorival Júnior, que foi pra Seleção Brasileira, estreia de São Paulo, é no sábado, viu, Rodrigo, no Morumbi, diante da torcida contra o Santo André. Também no sábado, o Santos, fora de casa, em Ribeirão Preto, encara o Bragantino. Aí nós vamos ter, no domingo, Palmeiras jogando, também como visitante, diante do Novo Horizontino, quatro horas da tarde, e o Corinthians enfrenta o Guarani às seis horas, na Neoquímica Arena, em Itaquera. E o Timarço tá recorda, já preparado da NDTV, né? Timarço tá reforçado, inclusive com casa grande, como comentarista, enfim, grandes repórteres aí, no cenário nacional, grande cobertura exclusiva, a partir do próximo final de semana, a partir de domingo, já tem bola rolando aqui, na sua tela. Manda um alô pro seu Valdir, e dona Valkíria, na rua Água Branca, bairro Água Verde, nos acompanhando, seu Valdir me parou no Ramiro, final de semana, ligou pra dona Valkíria, ó, encontrei o Rodrigo aqui, dona Valkíria, fala com ele, não sei o quê. Queridos, né? Não perdem um balanço geral. Acordou a esposa, era seis e meia da manhã, sete da manhã, já tava no Ramiro, final de semana. Imagina por que, Emerson? Tá certo. Não por causa de mim, por causa da filha. Ah, é? Faz parte. Um abraço. Um abraço, Rodrigo. Valeu. Tchau, tchau. Até amanhã. Valeu, Emerson. Valeu, gente. Valeu.